Atenção 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 Tiago de Lorena Ou Iones Vitória para Investigado Número 7 Quarta vitória Do Manuel Duarte Em nove pares Disputados Investigado Vitória com O Adaelton Nascimento Segunda posição Para Lapa Palace Número Meia 12 Em terceiro Número 9 De selo claro Quarta posição Para Iones Número 10 Marcador completo Pelo Santiago de Lorena Número 3 Em sexto Número 4